Oi gente, eu sou a Céu, olha que receitinha boa! E olha só gente, que receitinha boa mesmo! Olha que pão de calabresa fofinho! Você coloca 4 ovos numa tigela Coloca uma xícara de leite Coloca uma xícara de óleo Aí já tempera com uma colherinha de sal E um pouquinho gente, de orégano Pra dar aquele gostinho especial no seu pão, tá? Depois disso você vai bater bem batidinho Todos esses ingredientes Até ficar uma mistura bem lisinha Agora você coloca 2 xícaras de farinha de trigo Bate, mistura bem Até ficar assim, olha Uma massa bem lisinha, tá vendo? Gente, já já a gente segue com a receita Mas agora gente, se inscreva no meu canal Tem uma letrinha vermelhinha aí dizendo Inscrever-se? Então, você se inscreve no canal O canal vai crescer Cada vez eu vou trazer mais receita pra você Gente, e não custa nada, né? Aí agora que a massa tá lisinha Você coloca uma calabresa raladinha E coloca 100 gramas de mussarela ralada também Mistura tudo Bem misturadinho Vai misturando tudo aí Gente, é muito gostosa Essa receita Porque é fácil de fazer Até você que tá começando agora na cozinha Você consegue fazer Coloca agora uma tampinha Cheia de fermento pra bolo, tá? E agora você mexe delicadamente Gente, eu untei a minha forma de pão Com margarina e coloquei Polvilhei farinha de trigo Aí já fui colocando a mistura Dentro da forma Gente, é fácil demais fazer este pão E fica muito fofinho Aí agora você coloca por cima Um pouquinho de mussarela Que é pra dar aquele tchan no seu pão E ficar bem queijudo Depois leva ao forno até ficar assim, ó Moreninho Dá uns 30 minutos, gente No meu forno ficou 30 minutos E olha que beleza de pão que ficou Gostou da receita? Então você curte Compartilha aí com seus amigos Que aí o canal cresce Cada vez eu trago mais receitinha pra vocês E olha só, gente Olha que beleza Olha que pão delicioso que ficou O seu lanche vai fazer o maior sucesso, gente Beijos